Olha só pessoal, que maravilha, aqui no Moda Centro Santa Cruz, no setor branco pessoal, tem dois boxes aqui maravilhosos, já prontinho aqui ó Aluga-se pessoal, aluga-se, pra vocês botar sua mercadoria e chegar chegando Pessoal, aqui é no setor branco, na Rua L, no box aqui 86 O telefone que eu passo pra vocês tá bem aqui, olha só, foca aí Vocês vão falar diretamente com o Luiz 81 Pernambuco, carro da frente, 93, 88, 44, 19, então você vai chegar junto Pessoal, aluga-se, pra alugar aqui, esses dois boxes, pra você botar sua mercadoria, é claro, ligar pra gente sempre Então aí, já me aluguei demais Quem tiver interesse, liga, pede, eu venho através do canal lá, do menino lá do YouTube, tá bom? Assim que eu estiver passando por cá, tu me chama Michel, vem cá, vamos fazer aquilo comercial pra apresentar ao pessoal do Brasil inteiro pelas vias da internet Então tá aqui, tá em trem Sempre meto o show à parte